Ia sexta semana, o Tribunal Distrital dele aplica a medida com ação de prisão preventiva para o Arquido Naintolo, no Arquido Ninhat, hala a apresentação periódica e a citação polícia. Arquido Sirenebemac, o Tribunal Distrital dele aplica a medida com ação de prisão preventiva, Makanessan, AD, JN, AK, no Arquido ALB, AS, MS, JG, hala a apresentação periódica e a citação polícia. Advogado privado Octávio Cardoso Sateten, Arquido Sirenebemac toma prisão preventiva a tua segura processo de investigação, o seu Ministério Público. Arquido Sirenebemac, o Arquido Ninhat, a medida com ação, a apresentação periódica e Arquido Naintolo, prisão preventiva e indícios fortes para o crime lima nebemacá. Promovem esse Ministério Público e a maior oportunidade para a parte de defesa, o crime lima nebemacá em Buta Bacira, indícios de crime lima. Aneção de sequestro, violação de domicílio, rapto e ação criminosa. O último crime é a usurpação de funções. E a possibilidade, a questão vai ser o processo, não é mesmo, Cláudio, nesse primeiro interrogatório. Antes de tudo, a gente tem que entender que o processo é a investigação. O processo primeiro interrogatório preside o juiz titular, juiz Maria Solana. Ministério Público substitui o procurador, Rosário Vegas, no Matias Soares, no Arquido Sirenebemac, a assistência ao seu advogado privado. O Arquido 9 hitone envolve a caso agresão física sobre o jovem em rua que inicial AB no AC e a aldeia Betotasi Sukumadohi e a lorong rua Nure Singida Fulang Marsu Tinnangne. Na poloan severe, Jacinta Fuka, XMN.